E aí galera, beleza? Bem-vindos de volta ao canal Nave, muito bem gente, estamos de volta com mais um vídeo de papo anime aqui no canal. Não estava planejando fazer este vídeo de papo anime, mas como não tenho nenhum jogo para cobrir a grande programação do canal no momento junto com o Streets of Red 4, eu faço vídeos esporádicos assim enquanto eu me organizo para começar a nova gameplay, beleza? Que com 90% de certeza deve ser o Altered Beast de Playstation 2, beleza? Eu vou começar essa gameplay muito em breve, assim que eu começar a gravar os vídeos, quando eu comecei a gravar ainda, porque só agora eu consegui arrumar um jeito para isso, beleza? Então, muito bem, né? Já que no último vídeo de papo anime que eu fiz, eu falei de um anime chamado Spy X Family, Spy X Family, alguma coisa desse tipo, e eu falei que foi um anime que eu gostei muito, pensei, por que não fazer mais um, né? Por que não fazer dois? Então, estou aqui eu fazendo outro, né? E este vídeo aqui vai ser um pouquinho diferente, porque eu vou dar as minhas previsões sobre o anime, beleza? Eu vou dizer aqui o que eu acho que vai acontecer nos próximos capítulos e como é que vai ser o rumo da história, beleza? Então, já vou deixar aqui bem registrado que é só a minha opinião, beleza? Não quer dizer que está certo e não quer dizer que está errado, beleza? E vai ser só baseado no que eu estou vendo no anime mesmo, beleza? Eu não estou lendo o mangá, porque eu já falei para vocês que eu quero só ver o anime mesmo, porque eu não quero saber nada de antemão, eu quero me surpreender a cada episódio, então vai ser só assistindo o anime mesmo e vai ser em cima do anime que eu vou fazer essa teoria, essas teorias que eu vou falar aqui para vocês, beleza? Se você é aquele cara que lê o mangá e já sabe do que vai acontecer, então você pode me dizer pelo menos se é válido o que eu estou falando, se tem alguns pontos que estão corretos, se eu acertei em tudo, ou se então o meu vídeo é pura baboseira e tanto faz, diga aí nos comentários o que vocês quiserem, beleza? E devo lembrar para vocês também que se você não assistiu os seis episódios desse anime e ainda quiser assistir esse vídeo, vai assistir esses episódios primeiro e volte para cá depois, beleza? porque esse vídeo pode conter spoilers para você, caso você não tenha assistido esses episódios ainda, mas se você já assistiu, então fica aqui no vídeo até o final e tenha paciência comigo, por favorzinho! Então, muito bem, eu vou dividir isso em dois aspectos, o primeiro se essa obra for uma obra curta, se for durar só os 12 episódios que estão previstos, ou se vai ter mais depois e for uma obra um pouco mais longa, que aí vamos ter mais possibilidades, se a obra for um pouco mais longa, o leque de opções vai ser um pouco maior e bem mais interessante. Então, muito bem, vamos começar com a obra curta, se for uma obra só desse com esses 12 capítulos aí mesmo, o que é que eu acho que vai acontecer? Então, muito bem, vai ficar mais ou menos sobre o nome do anime mesmo, que é Spy X Family, que significa a vida de espião contra a vida de família, que vai ser a questão do Twilight tendo que equilibrar a sua vida de espião com a sua vida de pai e família. Nós bem sabemos que ele formou essa família de mentira aí, para entrar numa escola de elite, onde aquele tal cara que ele está perseguindo aparece, que é só no nível daquela escola que ele aparece, então ele teve que formar uma família de mentira para isso. O informante dele já deixou bem claro para ele, essa família aí você só vai constituir, que você construiu, melhor dizendo, só vai durar enquanto a sua missão durar. Acabou a missão, acabou a família, você vai desmantelar essa família toda e parte para a próxima, beleza? Aí acabou a família, acabou tudo. E não se apegue muito a essa família, foi o que esse cara falou. E eu já vi também, uns lugares por aí, que isso acontece de verdade mesmo. Espiões de verdade fazem isso. Eles constituem família para fazer espionagem em países adversários. Isso acontece de verdade mesmo. Então, isso é uma coisa que esse anime está retratando. Não sei se eles se apegam à família ou não, né? Aí vai quem vai saber, né? Vai saber, cada caso é um caso, né? Mas então, o enredo dessa parte do anime, se for realmente curto assim, vai ser mais ou menos esse. Será que o Twilight vai se apegar mesmo a essa família e vai querer ficar com essa família permanentemente mesmo, se terminar a missão? É o que eu acho que vai acontecer. Eu acho que o Twilight vai se apegar a essa família assim e já está se apegando, né? Para falar a verdade, já está se apegando. Não viu no episódio 5, onde ele fez o que fez para agradar a Anne? Ele concatou um castelo, levou ela de avião para um castelo, pô, fez todos os agentes, cambada de agentes dele lá, participar de um tipo de brincadeira de resgate e salvamento, cara. Ele me mandou aquela desculpa lavada de que não, é pelo bem da missão. Tá bom que é pelo bem da missão, meu querido. Você fez isso aí para agradar a Anne, eu tenho certeza. Esse é um sinal bem claro de que ele mostrou que já está se apegando à família, com certeza. E se nada me tira isso da minha cabeça. Então, se for uma obra curta, ele provavelmente vai conseguir concluir a missão dele e vai descobrir o que esse tal de Desmond deve estar aprontando aí com essa guerrinha que esses dois pais estão querendo começar, né? E aí vai ficar nesse dilema. Caramba, eu disfarço isso, me disfarço da minha família ou não? O que é que vai acontecer aqui? Aí, pelo que eu já falei aqui, ele não deve se disfarcer e deve seguir a vida normal com essa família mesmo. E eu acho que é possível ele conseguir seguir a vida de espião com essa família aí. Porque a filha dele, que é a Anne, ela é lemente. Ela já sabe que ele é espião, já sabe da missão dele. Ele não tem nada que possa esconder dela. Então, ela pode seguir ele normalmente, sim, de boas. E a Yor também é uma assassina, também deve, tipo, querer ter outras identidades, deve também querer, tipo, dar um sumiço de um lugar, se for conveniente pra ela. Então, tudo a favor. Essas duas aí, isso é uma combinação perfeita pra ele. ele pode seguir a vida de espião dele de boas. Elas podem saber. E aí, ele pode chegar e falar. Aí, minhas queridas, seguinte, já terminei a minha missão aqui, temos que ir pra próxima. Aí eu vou ter que forjar mais identidades falsas, e, etc, 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 e tal. E vamos pra próxima. E ela pode continuar com o trabalho de assassinatela, sem problema nenhum, que, se ter um marido como espião, não vai influenciar em nada, e isso só vem ajudar, né? Então, eu tô vendo que, eles têm muito a ganhar, se continuarem juntos, e eu acredito que, tem uma probabilidade alta, disso acontecer. A gente não deve ver a Anya crescer, não, se for uma obra bem curta mesmo. Se você só tem a missão terminada, etc, etc, e tal. Mas agora, se for uma obra um pouco mais longa, acho que eu vou ficar um pouco mais interessante. começando com a Anya. A gente pode ver a Anya, então, na sua fase adulta, e o que eu estou imaginando, é que ela pode vir a se tornar uma super agente, que pode acabar com o país inteiro sozinha. Muito bem. No episódio 6, a gente já viu que ela teve um treinamento com a mãe dela, né? Inclusive, ela deu até um soco no filhinho do Desmond lá. Então, ela já tá aprendendo, defesa pessoal e já tá aprendendo artes maciais com a mãe. Está numa escola de elite, vai ter a melhor educação possível. Vai se destacar em todas as áreas que... que tem aí disponíveis. Ela já lê mente. Se ela recebe treinamento de espião do pai, ela vai ser melhor agente de todas. Ninguém vai passar a perna nela. Imagina um espião que consegue lê mente. Só imagina isso. Imagina que... se roubaram e se... quebraram seria isso. Ninguém conseguiria passar a perna nela. Todo mundo... Ela ia saber o que todo mundo tá pensando. Pode bolar um plano pra... de comprometida pra... acabar com aquela situação. Vai se aproveitar disso. mas com certeza é o trabalho perfeito pra ela. É o trabalho perfeito. Esse cenário é muito plausível e muito possível pelo que eu tô vendo. Porque ela tá assistindo os desenhos de espiões aí. Sendo influenciada pelo pai, né? Ela não escolheu isso à toa, não. Ela viu lá. Oh, espião. Muito legal. Ela escolheu assistir esses desenhos de espiões aí. Muito por causa do pai. Então, ela já tem essa... gana de ser espiã dentro do coração. E, claro, que isso pode vir a... modificar e deve. Eu acredito que deve sim. Eu acredito que... Então, preparando o terreno aí pra... Anya ser a substituta tanto... do Twilight e tanto da Yor. Beleza? Ela pode ser assassina nesse meio porro aí também. Vai ser mais letal ainda. Todo mundo ia considerar ela como uma ameaça a nível ômega. Podemos dizer assim. Isso é um cenário muito possível e muito real. E se isso acontecer... os pais dela vão ter que estar mortos, né? Porque não vai fazer sentido... ter ela que vai ser boa nessas duas coisas. E ter um que é especialista em um e outro que é especialista em outro. Os dois devem morrer pra dar lugar a ela. Ela ser a melhor de todas. E aí, acabou-se tudo, né? E como eu acho que isso pode acontecer? Os dois podem morrer em missão, né? Uma missão muito complicada e muito difícil. Aí, os dois podem vir... a falecer em suas respectivas missões, né? Tentando salvar um mundo, esse tipo de coisa. Ou então, pode ter um embate entre eles dois, né? Tanto do Twilight e tanto da Yola. Já vimos no episódio disso, uma palinha de como seria isso, né? Já que o Twilight não tava levando a luta a sério, né? Ele tava só se defendendo. A Yola tava levando um pouco mais a sério. Mas ele viu, né? Que se ficar só na defensiva contra ela, não dá certo, não. Porque aliás, ia acertar um golpe certeiro nele. Só que aí, o salto dela quebrou e ela caiu no chão como bêbada também. A gente nem pode dizer que ela tava levando totalmente a sério aquela luta também, não. Mas já deu uma palinha do que pode acontecer se esses dois brigarem. E eu acredito que isso possa vir a acontecer mesmo, beleza? E é a vera mesmo. Tipo, agora é pra valer mesmo. E os caras sem se segurar e usando as suas técnicas. Bem, não sabemos pra que tipo de agência, entre aspas, a Yola trabalha, né? Que a Yola passa a missão de assassinato para ela. Vai que esse cara passe uma missão em que... Ela tem que matar o Twilight, podemos dizer assim. Muito provavelmente, ela não vai querer fazer isso. E deve tentar usar de todos os meios pra que isso não aconteça. E o Twilight também não deve querer acabar com a York por causa disso. Mas eu acho muito, mas muito provável que esse tipo de duelo venha a acontecer no futuro. E aí, um pode matar o outro. Os dois podem morrer. Os dois se matarem juntos. Ou então, eles arrumam um jeito aí de continuar nessa situação sem ter que matar o outro. E aí, ela pode até ser contratada pra agência do Twilight como assassina também. É porque não, se eles não fazem a espionagem. A espionagem é pra assassinato, um salto, né? E contratar a Ana que ia ficar tudo de boas. Em todas as mil maravilhas. Mas é claro que esse é o cenáriozinho ideal e chato. Onde nenhum dos dois morre. E tem os cenários mais interessantes que causam um impacto na obra. Onde um dos dois morresse. Ou os dois logo morressem de cara. E aqui todo mundo ia ficar triste. Todo mundo ia ficar deprê. E todo mundo ia sentir mais a morte. Mais mortes assim. De uma certa forma. E dar um up na obra. Como uma forma geral. E é claro, só teorizando aqui. Mas de qualquer forma. Se o cenário que eu estou imaginando aqui. Pra um álbum um pouco mais longo acontecer. Os dois tem que estar fora de cena. Beleza? Pra surgir aí essa grande Ane aí. Que vai sentar o rolo em todo mundo. Mas muito bem. Essas são as minhas previsões. Baseadas nesses seis episódios. Beleza? E diga nos comentários o que vocês acharam. Se é válido ou se é ou não. Eu só falei bobagem. Beleza? Eu acredito que parte disso. Deva ser válido. E eu acho que parte de parte é válido. Eu vou ficar aqui. Confiando no meu taco. Né? Então muito bem. É isso aí. Nos vemos nos próximos vídeos. E até breve.